O aniversário é de Brambá, mas um presente, olha o que é ele que traz para vocês. Nós temos aqui hoje duas figuras que podem fazer a diferença não só na cidade, no estado, como no país. A primeira está aqui do meu lado direito, porque está da Vila do Nino. Eu quero agradecer a vocês, por terem amado, o amor da Brasília, o Abílio. O Abílio é corajoso, é inteligente, é meu irmão e o Cristo, e se vocês terem essa chance para ele, fui amado e virar de cabeça a sua paz. Parabéns ao Abílio e parabéns ao Abílio. E a segunda pessoa está aqui do meu lado esquerdo, e o meu lado esquerdo é do bem, e eu do lado do coração. A Bíblia Sanada diz o livro de Eclesiastes que o coração do justo inclina para a direita, presidente. Para a esquerda só já de dor. Nós estamos em um tempo de muita dificuldade, em um tempo sombrio, mas a esperança, a esperança, brota de novo no nosso coração. Podem fazer o que quiser, podem latir, ladrar, mas a carruagem da esperança passa. Deus está acima de todos nós, e o Brasil continua em goleiro dentro do nosso coração. Liberdade sempre, nunca desista da sua liberdade. Presidente Bolsonaro e Abílio, eu tenho orgulho de, primeiro, ter nascido na geração de vocês, segundo, ser companheiro de vocês, e terceiro, estamos juntos para o que deram e o que deram. Abílio, Abílio, nós fechamos o palco e a sala do mundo. A nossa bandeira jamais será vermelha. Pais, cara! Aplausos Aplausos